DJ vai desolher assim, solta o mandelão Esse é o metralha do peico, só mandelão original Só mandelão original, só mandelão original Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém O jubiléu está esquisito hoje, eu tenho medo Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Amor é só de mãe, mas tem um porém Você mente que me ama e eu falo que amo também Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém O jubiléu está esquisito hoje, eu tenho medo Puta vai, puta vem, puta vai, puta vem Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Eu só saio dessa porra depois que eu comer alguém Obrigado.